Música 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 Que existe alguém em nós Mimos, pois ninguém não pensa Que o que é mais do que me amizou Que fez a única coisa que se tem Que existe alguém ali Oh, tô falando De você de mim E frito, para quem quiser morrer Quando é assim? Quando é um treinador de viretão estreita Trata de voo ao ar Todo mundo quer saber que você se veja Na vida não pode levar A minha primeira vez sempre de setembro Futebol, carnaval, sábado Eu fiz o meu cabelo e eu lembro O adoro é assim Seja o tempo que me falasse É o tempo que me dá noção Que me dá mais do que milho de sorte Que me escolhe na minha vida Existe alguém daqui Como todo mundo quer passar de mim Crie a parte Vamos cantar, sim! É a lua, é o sol É a lua, é a lua 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 Quero ouvir a Chilieta, só os tiros aí. Eita, vai! Eita, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eita, a ver, 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 a A gente fala tieta, vem uma tieta, né?